E aí David SP, e aí David SP, tá bravo cuzão? Vem pro baile da 17, ó, tá muito bom É o século da puta, meu porra Vem pro baile da 17, que tá muito bom, vem pro baile da 17 Que tá muito bom, eu vou sarra nas bucetinhas Que nos bucetão eu vou sarra nas bucetinhas Que nos bucetão eu vou sarra nas bucetinhas Que nos bucetão eu vou sarra nas bucetinhas Que nos bucetão, que nos bucetão eu vou sarra nas bucetinhas Que nos bucetão e se tu viva 17, ó, pode causar intriga Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comendo em tudo cal, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeque, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeque, que chega me machucou E bora a gostosinha, e bora a gostosinha O pai tá caretado e vai te tata a pica O demídio tá prato e vai te tata a pica Os caretos tá prato e vai te tata a pica